Bom dia. Bom dia. Aquela criatura inútil que você pariu ainda está dormindo? Ainda, minha querida. Está se preparando para cair nas boas graças da Teodora e ser um dos gerentes da fábrica. Você não precisa se preocupar, não, meu cunhado. O meu Tavinho vai ser muito mais do que um simples chefe de almoxarifado. Escuta aqui! Lucracia, senta, por favor. Deixa ela falar. Ainda, minha querida. Escuta aqui, meu bem. Você não esqueceu de botar uma roupinha? É isso, titia. Afinal de contas, eu estou em lua de mel. Não estou? Lua de mel Mamãe, mamãe, eu estou em lua de mel Eu estou morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de mel Mamãe, mamãe, eu estou em lua de mel Eu estou morando num pedaço do céu Apesar de estar com o pé machucado, esse tal do Leonardo é bastante competente, não é? Abrígico Abrígico Opa Leonora já assinou, agora é você, Penela Onde que eu assino? Nessa, nessa terceira linha, por favor. Obrigada. Quer dizer que agora nós somos oficialmente sócias. Bom, o que nós abrimos foi uma firma, não é? Como se a gente fosse fazer um negócio, não é isso? Exatamente, nós estamos fazendo um negócio. Nós concordamos em levantar empréstimos pra gente conseguir transformar essa cobertura numa armadilha perfeita pra gente agarrar um... Tá, tá. Bom, então, muito obrigada. Agora o senhor vai diretamente no cartório registrar nossa firma. Não é assim? Perfeito. Porém, eu quero deixar claro que as senhoras serão responsáveis em conjunto por todos os empréstimos, por todos os gastos e negócios que essa firma realizar. Ótimo. Ah, canetinha, por favor. O senhor não precisava nos avisar, nós estamos a par de tudo. Mas, em todo caso, foi muita gentileza sua. Muito obrigada. Eu vou à porta. Vou levar até lá e lhe desejo uma boa tarde. Deusinho, obrigada. Pelo amor de Deus, agora você pode explicar outra vez pra ela. Ah, não precisa, não precisa. Eu entendi tudo. Nós vamos comprar tudo a prestação, vamos arrumar isso aqui direitinho e vamos agarrar o nosso milionário. Exatamente isso. Graças a Deus já garanti meu emprego na tecelagem Abdala. Porque também isso vai garantir a nossa idoneidade. Mas tem uma coisa, tem uma coisa. Digamos, e se só uma agarrar o seu milionário, o que as outras duas fazem? Ficou definido, Leonor. Aquela que agarrar o milionário primeiro tem que pagar todas as contas pendentes. Então, uma por todas e todas por uma. Uma por todas e todas por uma. Uma por todas e todas por uma. Ah, esquecemos o principal. Por quê? Nós estamos proibidas de atacar o milionário uma da outra, hein? Oh, mas isso é claro. Lógico. Ai, que susto que eu pareço. A Teodora chegou? A Teodora, faz tempo que ela chegou. Convocou todo o conselho da presidência pra uma reunião. Conselho da presidência? É. Está bem claro pros senhores? Teodora, você não me esperou pra gente chegar juntos? Eu nem sabia que tinha reunião do conselho. Não tinha. Eu convoquei. E foi bom você ter chegado. E a reunião é sobre você. Sobre mim? Exatamente. Nós acabamos de decidir que você está fora da presidência. E dessa vez, não vai pra lugar nenhum. Pode pegar suas coisas e voltar pra casa. Fora, amarela! Obrigada. Obrigada.